E a gente fica se perguntando, né, quem é a família dessa criança, né, quem é a família desse menino, né, a mãe, ou sim, ou seja, a pessoa que colocou no mundo, acho que é talvez a forma mais correta, o termo mais correto de se usar nesse caso. Vamos conversar com o pessoal do Conselho Tutelar da região norte, que está de plantão hoje, precisamente o José Roberto da Silva, que esteve, inclusive, lá no local onde essa criança foi abandonada, para dar mais detalhes para a gente, principalmente para saber se já tem alguma pista, né, da mãe dessa criança. Muito boa noite, José. Tem alguma novidade a respeito dessa possibilidade de achar a mãe? Boa noite a todos, Feliz Natal a todos. Até o momento ainda não tem nenhuma pista da família. Tem câmeras ali perto, né, você está acompanhando junto da Polícia Civil, como é que isso está sendo feito para tentar achar essa pessoa? Isso, hoje eu, por volta das 11h40, meio-dia, eu estive lá no local, onde essa criança, esse recém-nascido, foi abandonado, e nós andando ali na região, nós percebemos que tem algumas residências ali, que tem câmeras, que vai auxiliar, que vai ajudar muito no trabalho da polícia, para localizar essa família, essa genitora, né, dessa criança. Ali naquela região, é comum ter usuários de drogas, pessoas moradoras de rua, alguma coisa assim, dá para a gente fazer uma relação com essa possibilidade ou não? Não, o Conselho de Tutelar não tem essa, não tem como fazer essa comparação, eu não sei te falar. Até mesmo porque nós estamos no plantão e eu trabalho em outra região, e eu não conheço aquela região, só fui lá hoje por estar no plantão. Certo, quais são os passos agora? Essa criança está internada no materno infantil, né? Correto, essa criança se encontra internada no hospital materno infantil, a criança passa bem, conversei com o médico, a criança hoje já tinha até possibilidade de receber alta hoje, mas o médico achou mais prudente deixar essa criança hoje em observação, e amanhã ele vai ter alta. Ele chegou a tomar chuva porque ela foi encontrada logo de dia, né, depois que tinha passado aquele temporal da noite, não tomou muita chuva não? Eu conversei com a senhora que amamentou, que localizou a criança, ela disse para mim que ele estava todo sujo, estava de xixi, as perninhas estavam muito frias, mas ela não soube falar com precisão se a criança estava molhada. Agora, a gente estava falando aqui antes, PH, sobre essa questão do abandono, né, de incapaz, a gente está falando desse caso aí do bebezinho, mas, segundo José, tem muitos casos que são também considerados abandono de incapaz também com crianças maiores, e isso aumentou agora na pandemia? Sim, nesse período de pandemia, porque as escolas não estão funcionando, os cimeis, e muitos pais têm que trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Aí o Conselho Tutelar quase que todos os dias recebemos denúncia de crianças sozinhas nas suas residências. E quais sanções essas pessoas, esses pais sofrem? O abandono de incapaz se caracteriza um crime. A gente vai na residência e, constatando o abandono, a gente ouve o pai, ouve a mãe para saber o que está acontecendo em algum caso. A gente faz uma advertência, se for reincidente, a gente já procura as autoridades policiais para notificar o fato. Tá certo, obrigada. Oi, PH. É o seguinte, a gente viu ali pela foto que a criança nasceu com 3,140 kg, ou seja, um menino grande, saudável, o hospital disse que está tudo bem com ele e ele poderia, inclusive, ter alta do hospital hoje, né? Se fosse em condições normais, se ele estivesse com a família, enfim, mas como não é o caso, ele saindo do hospital, para onde ele vai? Ele vai para um abrigo? Qual que vai ser o destino dele? Correto. Ele saindo do hospital, assim que ele receber alta, a gente vai levar ele para o abrigo, onde ele vai ser colocado nesse abrigo e vamos informar a vara da infância e da juventude. Lembrando, PH, que a primeira tentativa é de se encontrar um parente de primeiro grau para poder ficar com essa criança, se encontrar o parente e ninguém quiser a criança ou se não encontrar, aí que essa criança vai para a adoção, é isso, né, conselheiro? Correto. A prioridade agora é localizar a família. Eu queria até usar esse espaço para pedir, talvez, essa mãe ou algum parente está vendo essa reportagem, quero dizer para essa mãe que ela não tenha medo, procure o conselho tutelar ou a polícia civil, porque nós iremos te ajudar. Aí, PH, né, tomara que essa pessoa, caso esteja vendo, alguém que saiba da história, né, conte para alguém ligado a ela, para quem sabe essa criança tenha aí um futuro diferente perto da família, né, ou se não, que venha uma pessoa boa para adotá-la. Exatamente, a gente sabe que existem muitos transtornos, né, mulheres, logo depois de dar à luz, podem sofrer algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão pós-parto, então, não é a primeira vez, não é a última, inclusive, a gente comentando aqui na redação, né, o primeiro instinto das pessoas, ao se deparar, talvez, ali com a criança, seria pegar, né, cuidar dessa criança. Muitas pessoas pensam em fazer isso, mas não é a atitude correta, né, a atitude correta, o melhor para essa criança é estar com a família, né, para bem ou para mal, a família é a primeira, a primeira prioridade, né, prioridade nessa situação. É exatamente isso, PH, por isso que se faz justamente essa tentativa de localizar. O senhor poderia informar, assim, nesses casos de abandono de bebês, se tem sucesso na localização da família e se esses parentes, muitas vezes, se dispõem a ficar com as crianças? Infelizmente, eu não tenho essa informação desses dados para te dizer. Entendi. Tá certo, PH, volta aí com você. Exatamente, Evana, fica um pouquinho aí com a gente, porque agora a gente vai ver uma entrevista com uma mulher que amamentou esse bebê. Ela nunca, ela estava ali naquela região, no Jardim Nova Esperança, passando a noite de Natal com parentes, e ela escutou os gritos dos vizinhos, ela está lactando ainda, né, está amamentando, e ela amamentou esse bebê e deu um relato bastante emocionante. Vamos ver. O triste foi ver ele naquela situação, né, todo molhadinho, tremendo de frio. Quando eu pus ele no meu seio, nossa, parece que ele queria até engolir, assim, sabe? De fome, o bichinho estava com muita fome e muito frio. Ele estava geladinho, assim? Ele estava todo molhado, a roupa dele, o travesseirinho que estava aí. Eu peguei ele e levei diretamente lá para casa, dei banhinho nele, comprei a fralda para ele, que estava precisando. Pois é, é difícil a gente ver uma coisa dessa e não se emocionar, sabe? Não se emocionar. Você tem filho pequeno? Tenho, tenho um bebê pequenininho. Quantos meses o seu bebê? Tenho um ano e nove meses. Ela até hoje amamenta o filho dela de um ano e nove meses. Isso é raro, né, a gente encontrar no Brasil uma pessoa, uma mulher que consegue, né, ter todas as condições aí para amamentar até um ano e nove meses. E foi justamente esse anjo, entre tantos, raríssimos, né, um anjo raríssimo que Deus colocou na vida desse bebê. Você não pensou duas vezes? Eu vim correndo, né, para ver. Aí as mulheres estavam aqui, ninguém queria pegar o menino, com medo da polícia falar alguma coisa. Aí eu falei, não, gente, eu não vou deixar esse bebê desse jeito, não, ele deve estar com fome. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi dar de mamar para ele. Eu dei de mamar para ele. E ele ainda estava sujinho, aquela secreção do parto? Estava todo defecado também, ainda estava com um bigo, ainda. Aí eu fui levar para casa para cuidar dele. E aí deu mamar, ele pegou. Foi, dei mamar, dei banho nele. Como é que passou o coração, mulher? Nossa, está palpitando aqui. A minha vontade é de continuar vendo ele, sabe, tendo proximidade dele. Mexe muito com a gente, né? Mexe demais. Ele tocou isso na cabeça, estou pensando nele agora. Ô, meu Deus. Isso aí já dá maternidade, já quase chorando. Assim, deixar ele lá, não tem? Aí não saber o que vai acontecer daqui para frente. Espero que ele encontre uma família boa, que acolha ele bem, que não faça nada de mal, mas só dê amor. Porque ele precisa muito de amor e carinho. É como a Ariane muito bem disse, né? Um anjo que apareceu na noite de Natal para esse menino recém-nascido. A Ivana, inclusive, está com o psicólogo, o Chouzo Abbe, nosso parceiro de sempre aqui do Cidade Alerta Goiás, para a gente tentar entender essa história, né? Como que leva alguém a abandonar um bebê recém-nascido, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Boa noite, Chouzo. Chouzo, boa noite para você, dando sequência ali ao que o PH estava dizendo. O que que leva uma pessoa a abandonar um bebê, né? Inicialmente a gente pensa em depressão, mas existe um contexto bem amplo, né? Sim, olha só. Estamos diante de um fato extremamente constrangedor, que incomoda a sociedade de modo geral. Mas para a ciência, para psicólogos, psiquiatras, médicos, a gente precisa analisar o contexto de modo geral, porque tem uma história. Até esse bebê chegar, ficar numa caixa jogado, tem uma história que ainda não foi contada. Por isso que está todo mundo se condoendo nesse sentido. E geralmente sim, existem casos de depressão, existem casos, por exemplo, de mulheres que foram abusadas sexualmente. E aí ficaram grávidas e esse bebê foi indesejado e ela não teve orientação sobre o que fazer em relação a isso. Ou às vezes a própria questão financeira da mulher, ou às vezes alguma outra patologia existente pode levar a essa situação. Se fala em depressão pós-parto. Sim. Isso pode acontecer? A mãe está bem? Logo ali ela tem o bebê? Ela tem essa vontade de se livrar da criança? A depressão pós-parto, na verdade, ela não acontece no momento em que a mãe tem o bebê. Na verdade já começa antes. Sinais começam antes, durante a gravidez. E aí quando ela tem o filho, a depressão fica muito mais forte, porque os hormônios da mulher nesse momento também tem todo um movimento diferenciado no cérebro, no corpo dela. Isso também pode ser relevante e precisa ser investigado, porque aí essa mulher precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda porque quando ela voltar a si, quando ela se der por conta, aí vem o desespero, vem aquela situação toda, o que eu fiz, meu Deus do céu. E aí então realmente nós precisamos, como o conselheiro falou, buscar essa mulher e tentar ajudá-la. PH, tem pergunta para o Choso, né? Tem, Choso, é muito difícil essa mulher não ter dado nenhum sinal, né? É muito difícil uma mulher passar os nove meses ali de gestação sem dar nenhum sinal físico, né? Por conta da barriga e tudo mais, e nenhum sinal psicológico também de que alguma coisa está errada, né? Então a família dessa mulher também, dessa família, pode ser muito importante para localizar, né? E devolver essa criança se for o caso, né? É, com certeza, porque, bom, essa mulher estava grávida provavelmente até dois dias atrás. Então essa mulher hoje aparece sem o bebê e cadê essa criança? Com certeza vem de um contexto familiar e existem pessoas que estão sabendo dessa situação e talvez a desinformação, o medo, a insegurança, do que fazer, como fazer, pode levar a ignorância a ficarem silenciados. Mas aí tem um trabalho da polícia, do conselho tutelar, da delegacia, para investigar e fazer tudo isso. Mas com certeza há sim um contexto que precisa ser acionado. Choso, existem casos em que a mulher se arrepende logo depois ou todas que cometem esse tipo de ato precisam passar por um psicólogo para só então se assumir ali como mãe? Existem mulheres que logo no dia seguinte, momento seguinte, já vão se arrepender sim. Porém, para termos o entendimento, precisa ser feita uma avaliação psicológica e psiquiátrica dessa mulher para entender até mesmo, para saber se pode devolver essa criança ou não para essa mulher. Porque de repente vai entender que sim, pode devolver ou não, não pode devolver essa criança, ela tem que ir para a adoção. Então é muito complexo. A partir de agora, o trabalho da equipe de saúde, o trabalho da psiquiatria, da psicologia, dos policiais, do conselho tutelar, era um trabalho muito intenso, porque nós estamos falando de uma vida que acabou de vir ao mundo. PH, o Choso vai continuar aqui com a gente, porque nós ainda vamos falar de outros assuntos e ele vai nos ajudar com isso, mas por enquanto volto aí com você. E aí E aí E aí